Meus amigos, olha, a situação do coronavírus não tá brinquedo não. As agências do INSS estão todas com as seguintes regras. Só atendem quem está agendado. Aquelas pessoas que vêm aqui na agência do INSS apenas pra marcar o atendimento não estão sendo agendadas. E todos os funcionários estão usando máscara e chamando na hora do atendimento. Então não tá brinquedo não. A coisa não tá brinquedo. Olha, a INSS, você tá vendo na placa, aqui, Previdência Social, não tá brinquedo. Essa coisa de pandemia, de coronavírus, tem feito realmente coisas terríveis. Olha, eu tô saindo aqui agora e tô percebendo o quanto as pessoas estão acuadas, o quanto é difícil. O comércio tá todo parado. Vamos em luta, gente. Vamos fazer as recomendações pra que não propaguemos ainda mais esse coronavírus. A tvdopovo.com a gente se encontra aqui.